Primeiro gol da carreira de Perebinha, mas ele sai dando bronca no time inteiro, nós não fomos bons o suficiente, faltou raça, o time vai ter que se doar mais que isso se quiser vencer. Atualmente o Sampaio na 11ª colocação, o Perebinha já deu duas assistências e fez um gol na série. Nos treinamentos seguimos firmes e fortes, já temos habilidade especial de batida de pênalti e estamos buscando espírito de guerreiro. Salve, salve molecada, estádio Baenão para Remo vs Sampaio Correia, mais um jogo da série B e para você que está amando a série do Perebinha, esse é só o início. Vai ter muita coisa maneira por ali, aproveita para deixar aquele likezão maroto e impulsionar essa série para mais e mais pessoas conhecerem. Também se inscreve aí, ativa o sininho, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2, o meu canal secundário, link na descrição também. Bola rolando aqui com o patch da equipe The Best, tem contato também na descrição. Aí o Perebinha sai pela ponta, é um centroavante que busca as beiradas também, cara. Ele traz para o meio, o passe entre dois, Perebinha começa, mano, já arriscando. Pediu bola, se devolver a top, devolveram o Perebinha, bate em cima, volta de novo. Nadisson, é gol do Sampaio Correia. Camisa 4, que tem faro de gol. Ele tentou o passe para o Pereba. Bola veio estranha, a gente finalizou, não ia ser gol, mas ainda demos sorte que o desvio sobrou para o Nadisson. Perebinha, boa nele. Vamos lá, investe, cara, de três dedos. Olha a qualidade que o Perebinha já está desenvolvendo. Pede ali, calcanhar, manda então, manda então. Vai na boa, Perebinha, de canhota não dá, de canhota é sacanagem. Tem mais uma, Perebinha pedindo. Bola na frente é para o cara. Vamos lá, Pereba. Ameaça ir para lá, vem para cá, são dois chegando. Ele passou, ele conseguiu um bom passe, caiu na falta ali, segue o lance. Que era vantagem para o Sampaio. Hoje ele está ligeiro, hein. Vamos sair da marcação, de repente o cruzamento curto. Uma jogada ensaiada, vem Perebinha, já ameaçou, limpou a zaga e levantou para o Nadisson. Ele está imparável. Olha a ameaçada que a gente deu ali no quadrado em X. Já arrebentou a marcação. Tem bola sobrando, tem Perebinha com domínio. Lucas Siqueira, vem na marcação, excelente. Bola pelo alto ali na ponta direita. Já tem mais uma com o Sampaio. Perebinha, devolve para não sofrer a falta. Perebinha, pede ela por cima. Vamos lá, Perebinha. Ameaça a Lambreta. Se fizesse, eu parava o vídeo agora. Quem está vindo? Quem está vindo? Protegeu. Hum, caramba. Tem falta, tem vantagem. Perebinha. Estou lá, estou lá, hein. Só mandar. Mandaram. Vai, Perebinha. Ameaça ir para o meio. Vem para a ponta. Ameaça de novo. Vamos tentar uma jogada. Chama no drible. A marcação não vem, cara. Vai lá, Perebinha. Levantando na área. Olha o gol. Tem mais jogo, hein. Tem mais jogo. 40 minutos. Segundo tempo. Tem mais uma bola para matar esse jogo. Perebinha soltou ali. Passou. Ai, vai, 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 vai. Chega, Perebinha. Ameaça. A marcação está em cima. Ele consegue o giro. Levantou mais uma. Mas pegou na defesa. E vamos lá. Fim de papo. Nádison fez. Perebinha iniciou a jogada. E o Sampaio soma três pontos fora de casa. Conseguimos esse estádio agora para fazer os jogos, mano. Até que aconteça alguma coisa melhor. E aí a gente consiga o mando de campo. Bola rolando para Sampaio versus Vitória. E vamos tentar mais uma vitória. Dessa vez para cima do Vitória. Primeira chegada é a do Vitória nessa penteada da bola. O toque ele perdeu, hein, velho. Ele chutou completamente errado. Chegada. Bomba de fora da área. Completamente equivocado. Apareci, mano. É só mandar para o pai. Perebinha matou na caixa. Já deixou. Acho que é o Marcio Araújo ali na saudade. Tem tapa. Tem bola. Vamos no um, dois. Vai de letra. Passa ali para o meio. Perebinha ameaça. Protege. Opa. Onde você vai, irmão? Vai vir não? Vai vir não? Vai vir não? Chama, chama. Olha o Pereba. Olha o Pereba. Ele é liso. Está com medo de marcar. Está com medo. Perebinha levanta na área. Olha o gol. Gol do Sampaio. Léo Arthur 31. Depois do Perebinha ameaçar dançar para lá e para cá, o marcador ficou assustado, velho. Não sabia se dava o bote. A gente ia fazer uma pinta nele. Perebinha cruza e faz a terceira assistência da carreira. A segunda no Campeonato Brasileiro Série B. Boa pegada ali também de primeira, hein? Vai lá. Bota para correr. Bota para correr, mano. Ele inverteu. Inverte. Inverte na moral. Perebinha domina. Bate para o gol. Pega no bumbum do zagueiro. Um, dois. Uh. Botou na frente. É para cruzar de primeira. Perebinha. Defesaça do goleiro do Vitória. Incrível. Aí vem o Vitória atacando. Perebinha volta para ajudar na marcação. Fernando Neto. Perebinha deu bote e consegue tirar. E vem contra-ataque do Sampaio. Todo mundo recuado, né? A gente está aí gastando tempo. Vai lá. Vai lá, mano. Bota essa no chão. Perebinha domina. Toca. Um diacréscimo. Tem lançamento. Tem bola. Vai acabar. Fim de jogo. Sampaio vence mais uma. E que maneiro, hein? Atuação digna. A gente procurou o jogo o tempo todo. E o Perebinha é eleito pela primeira vez o craque do jogo. O melhor em campo. Para dar aquela moral a mais, é isso aí, Pereba. Sétima rodada. Oitava posição para o Sampaio. Vamos então, rapaziada. Está aí o elenco do Sampaio. Bola rolando no estádio do Vila. Contra o Vila. Vamos lá. A Perebinha está em alta. Melhor em campo no último jogo. Tem que fazer de novo. Lançamento para o Perebinha entre goleiro e dois zagueiros. Quase que ele chega. Primeiro tempo acaba 0x0. Já no segundo tempo, primeira bola venenosa deles aí no travessão. Estou contigo. Estou contigo. Lançamento nas costas de dois jogadores. Bolão para o Perebinha. Levantou. Teve desvio. Mas a defesa sai jogando. Escanteio para o Vila. Segundo. O pau vai sobrando no Paulo Henrique. Se pegar, tem contra-ataque. Mas não pega. A defesa pressiona. Agora sim. Bate para o lado. Opa, opa. O Perebinha quase caiu ali. Escorregou. Agora tem falta, né? Juizão da sequência. Lançamento para o Nadson. Bola para dividir com o zagueiro que também é camisa 4. Devolução ali. O Perebinha não conseguiu chutar a tempo. O Perebinha mancando. O Perebinha mancando. Pode ser o início de uma lesão. Pancada forte ali na dividida. O cara chegou com a chuteira em cima do pé do Perebinha. Fim de jogo. 0x0 contra o Vila. A gente não teve possibilidade de chutar. Nem de tentar algum passe perigoso. A gol. Pegamos agora o Vasco da Gama em casa. Perebinha novamente escalado como titular. E a bola está rolando. Vamos em busca do segundo gol da carreira. Bola tocada. O Perebinha matou na caixa. Já caiu, mas já se levanta. Ele é muito ágil. Estou passando, estou passando. Tem bola para o Perebinha. Chegou na linha de fundo. Tentei. Aquele corte para queimar a defesa. Primeira descida do Vasco da Gama no cruzamento. A bola sobrou. E onde ela passou? E o Vasco desceu para bater em cima da zaga. Bola sobra com o Perebinha. Devolve ali para o time chegar mais. Só está a gente no ataque. Vai dar não, mano. Não para com esses lançamentos, velho. Na moral. O Perebinha perde. Aí domina. Marcação apertando. Ele cai. Ele consegue tocar. Ele segue no lance. Vem Bolívia. Bolívia querida. Lançamento na ponta. Lá no meio. Essa bola chegou. Tem o Sampaio chegando. O Perebinha ficou para trás justamente para pedir essa. Aí tocou. Gira e bate. Gira e bate. Devolveu o Perebinha. Está dentro. Pagou. Gol. Gol. O Sampaio. Perebinha. Perebinha. Olha lá. Antônio Griezmann. Balança a rede. 1x0 para o Bolívia querida. Na jogada que o Sampaio desce. Na jogada que o Pereba busca. Ele esperou de propósito ali atrás. E deu tudo certo. 1x0 para cima do Vasco da Gama. Agora o Vasco vai vir, né? Para o tudo ou nada. Perebinha já voltando para ajudar na marcação. Zaga tira, mas volta com o Zeca. Vai mandar essa na área. Vou ter que sair no Zeca, mano. Marcação ficou um pouco atrasada. Perebinha pressiona. Perebinha vai, 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 vai na bola. Vai, não amarra se não der. Ainda para o meio. Perebinha briga. Outro jogador. Bola lançada. Tira. Bate em cima. Fim de papo. 1x0 suado. Dolorido. Ardido. Mas são três pontos. E o Perebinha aí tirando onda, velho. Mostrando o físico. Ranca a camisa para fora. É eleito melhor em campo? Eu acho que sim, né? Decidimos contra o Vasco. E melhor em campo, craque do jogo para o Perebinha. Nota 7,5. E com essa vitória, sexta colocação, hein? Estamos a um ponto do G4. No momento, Botafogo, Havaí, Goiás e Guarani estão no posto. Estão caindo para a Série C o Londrina, o Vila, o Coxa e também o CRB. Caraca, velho. Olha o que está aparecendo. Que sorriso é esse, Pereba? Vitória apertada. Com os dois times muito parelhos, o Sampaio Correia arrancou a vitória por 1x0 contra o Vasco no gol do Pereba, mano. O segundo da carreira. De olho no nosso treinamento, faltam 28 dias para adquirirmos a habilidade de espírito de guerreiro. Já temos a especialista em pênaltis e eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual será a nossa próxima. Para a gente buscar aí, já que essa no próximo episódio a gente já adquire. Tem muitas boas aí, caras, inclusive de finalização, mas também tem as de dribles, para ele ficar mais ágil, para dar umas pedaladas aí, quem sabe. Mano, tamo junto sempre, próximo episódio tem mais que sorriso lindo. Até lá.